Carrega Eva Mariola Seio da grana ela empilha Eva não pode te viciar O chique meu bonde gasta Tenho uma dose de bucharia Toma gole de copão Senta rebola gostosa Tem Mari Ré Olha senta agora ou rebola até o chão Não sei o que que eu faço com essa mina Tenho uma dose de bucharia no copão O que eu faço é mais Tenho oriás Na batida desse baile o tamborzão Sou o meio mas eu to aqui Rachou na porta e tu que bateu Eu, cara é teu Eu, não vacilei Você se fudeu não me preocupe Simpático e carismático Tropo e vim de baixo Tem ré ré Oh, tem demais Drip Prego na madeira eu prego pra ficar Oh, bala não estende mais Cheio dessa grana é nada Tropo e vim de baixo Se pra nós vai fazer esse milhão Comprar tudo que eu desejo Minha vontade Tô correndo atrás O que eu quero é mais Vamos desbalancear Tommy e o friguer La Vontade Na suíte e Dentro de casa De biquinier Postando fotos No instagram Por lá deitado Eu vou lamber Um molezinho de paname Que muito louca Falou besteira Minha ambição Pelo dinheiro É trabalho até amanhecer E os textinho na baguinha Os invejoso sujeito cão É homem só quando tá longe Só pega a visão Carrega Eva Marila Seio da grana ela empilha Eva não pode te viciar O chique meu bonde gasta Tem uma dose de bucharia Toma gole de copão Senta a rebola gostosa Tem mariher Oi, senta agora O rebola até os...